Ele tinha uma pintura realista, como a gente pode ver aí a pintura dele é rigorosa, você vê a cortina e a cortina onírica, essa coisa do sonho, mas ao mesmo tempo é aquela coisa do absurdo, ele pega a realidade e absurdiza, vamos dizer assim, neologismo aqui. Ele cria um absurdo na realidade, é uma coisa estranha, né? Enfim, vamos agora ver os trabalhos dele, vamos dar uma analisada em alguns trabalhos do nosso querido René Magritte. Olha quem brinca com a figura e fundo aí nessa imagem, né? Chamada decalcomania, inclusive quem tem mais idade, assim, da minha idade, ou um pouco mais, sempre brincou muito com decalque, né? Lembra de decalque? Como é que era legal? A gente tinha umas revistas que a gente comprava e tinha decalques ali, né? Você pegava aquilo ali, molhava um pouquinho, passava um lápis, uma coisa assim, e decalcava em uma superfície de papel ou papelão ou até de plástico mesmo, né? E decalcava, ficava aquela parte recortada ali. Ele faz essa brincadeira aqui, né? Decalcomania, brincando, né? Como se essa figura aqui que eu tô marcando aqui de verde, ó... Essa figura aqui tivesse sido retirada daqui e ao ser retirada vazou a paisagem, né? Interessante, é uma brincadeira, é o absurdo do Magritte, né? Agora, você pode ver que é um desenho, é uma pintura, desculpa, um óleo, né? Extremamente bem pintado, bem no sentido de execução mesmo, né? Ele tem uma execução primorosa, realista. Você vê que quando ele faz essa sombreada aqui, ele faz com extremo cuidado, extremo precisão. Ele faz essas nuvens aqui como se elas viessem por trás aqui e continuassem aqui, ó. Tá vendo? Ele realmente usa essa coisa da continuidade, da gestalt, né? Olha aqui, mesma coisa aqui, ó. O mar aqui, a linha do horizonte, ó. Mesma coisa aqui, segue direitinho e continua por trás, né? Esta nuvem, continua aqui, ó. Bem no chapeuzinho coco, que aliás, é um dos elementos constitutivos, né? Que ele utiliza várias vezes essa figura aí, inclusive. É um dos elementos constitutivos da obra dele. Ele trabalha muito essa coisa dessa figura, né? E aqui a gente tá vendo aqui essa brincadeira quase ilustrativa. Não chega a ser ilustração, porque ele tem esse sentimento, essa intenção de que eu chamo de absurdizar, né? Criar um absurdo, uma coisa estranha e com um certo humor, né? Pode-se dizer assim, no trabalho, né? Então, a gente tem aqui, ó. Aliás, eu tenho que marcar também isso aqui, que é interessante a gente marcar, né? Como ele faz o personagem também aqui. Ele faz de um lado, ele faz de outro também. Então, a gente vai marcar aqui agora, pra gente entender a estrutura do quadro, né? Olha aí. Interessante, né? Ele faz isso, ó. Essa é a brincadeira. Ele joga com a brincadeira. É uma brincadeira ilusionista, vamos dizer assim. Mas que tem um sentido de sonho, um sentido de mistério, um sentido de absurdo. E ele tira, então, aquele peso da pintura, como ela é vista muitas vezes, né? Essa coisa da, essa absurdização, às vezes, do sentido do trabalho, né? É parte, muito, do surrealismo. Cada um faz do seu jeito, né? O Dali faz de um jeito, o Magritte faz de outro. Então, beleza. Essa aí é a Decalcomania, de 1966. Eu já era nascido quando ele fez isso. Eu já era nascido quando ele fez isso.